A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, foi aberta no último dia 7 e o público-alvo são as crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Até o momento, mais de 10.200 crianças foram imunizadas contra a poliomielite e mais de 10.100 crianças contra o sarampo, o que representa somente 37% da cobertura vacinal. A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 26.944 crianças até o final da campanha, na sexta-feira. A orientação da Vigilância em Saúde de Campos é que os pais ou responsáveis não esqueçam de levar o cartão de vacina da criança. A campanha segue até o próximo dia 31 e quem ainda não imunizou as crianças deve procurar uma das 45 salas de vacinação ou centro de saúde. É importante que esses responsáveis tragam as suas crianças para justamente nós garantirmos a imunização mesmo que ele esteja com o calendário completo de vacinas, visto que essas doses são doses da infância e está vacinado, não tem problema. No período de campanha, executa-se a revacinação extra, principalmente devido ao nosso contexto epidemiológico que está acontecendo, onde o sarampo está novamente entrando no nosso território. O estado do Rio de Janeiro já tem 13 casos confirmados, então a gente precisa garantir a proteção da nossa população.